O senhor prefeito Arthur Carlos da Silva Quero cumprimentar o meu vice-prefeito Vadivo o ex-prefeito de sessões jurídicas da cidade de Andágua, Eldin o padrinho Manuel, vereador Juninho a vice-diretora Rosa, professora Rosinha, Rosana, né? Rosana, você, Lili e o Marcelo não está, mas está, Marcelo Quero parabenizar você também, né? Pela dedicação de vocês aos alunos Vou ser bem breve, gente, porque vocês estão querendo ir eu estou sabendo, vocês estão com vontade de ir, né? Pois é, muito juiz, né? Falado aí Gente, eu quero parabenizar também as duas oradoras aqui a Giovana e a Eduarda Parabéns pelo discurso de vocês Eduarda me emocionou aqui Mas é a vida e a realidade, né? Então, o que eu quero dizer a vocês, gente, que não para por aqui a realidade da vida Eu tenho como exemplo, lá em casa, minha esposa começou a estudar Tinha quase 30 anos Hoje ela é professora, né? E está estudando mais A Jéssica também é mentiada É professora, formou pedagogia e muito mais outras formaturas Então, esse aqui é o primeiro passo da vida Porque é o passo para caminhar, para ir para frente A gente não pode parar por aqui, né? Que se parar Para o momento da gente também Para a vida de vocês Eu acho que tem que estudar mais Tem que correr atrás Que qualquer um de nós Consegue alcançar o objetivo da gente Só depende de nós E, portanto, Marcelo, dizer A você, ao diretor estadual Quero parabenizar vocês E os professores A gente fica sabendo, né? Já foi feito aqui Da nossa escola estadual Vários alunos aqui Foi realizar a prova do salão metal 80% está passando as provas lá E isso eu fico muito decido aqui Como governante da cidade Isso é sinal que o seu trabalho está sendo bem feito aqui Parabéns para você Pela Rosana Pela Rosinha, né? Os anos, professor Isso é um sinal É um exemplo grande para nós Porque a gente Como eu estou falando bem Da educação nossa aqui Porque eu tenho conhecimento também De outras cidades Que estão indo E não conseguem realizar Se eu não estiver falando a verdade Você pode falar E que você está ciente também disso aí Então, gente Eu não quero É como eu falei ontem Eu só quero é que concluiu de ontem Que todos os pais que estão aqui E alguns eu tive a oportunidade de ver aqui ontem Que trouxe o pessoal Os menininhos do quinto ano Tenho certeza que tem alguns Para retornar também Na escola municipal no ano que vem Esse ano eu não tive condições ainda De concluir os uniformes Mas ano que vem Se Deus quiser Nós retornaremos Com dois pais de uniformes Para os alunos Que vão retornar Em quatro de fevereiro Se Deus quiser Quero terminar aqui Meu abraço a todos vocês Muito obrigado pelo convite E quero agradecer de coração a vocês Júlio 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 Ouviram, né? Júlio 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 Júlio